Recapitulando, essa aqui é a parte 3 Tá no título, tá na descrição Então se você perdeu a parte 2 e 1 Tá aí no canal, tô postando na sequência Pra vocês não ficarem perdidos Eu não vou postar vídeo a parte 1 numa semana E a parte 3, 2 semanas depois pra não deixar ninguém confuso E nem ficar aqui ninguém que se espera A gente tá aqui no jogo do Make Caracudo Tem uma playlist aí, se você perdeu, meu amigo Confere aí, tô colocando nos cards E no final da tela final E eu vou deixar o link fixado nos comentários E o André tá aqui comigo, ele também postou a parte 1 Oi! Rogério, eu vou seguir reto Vai, segue reto, segue reto Não, não, calma, aqui Rogério, aqui aí não tem nada É sério, peraí, se você não viu a parte 2 e a parte 1 Você não vai entender nada Exatamente, por isso tu tem que assistir a parte 1 e a parte 2 Arrasta pra cima Você pode assistir a parte 3 agora e depois ir lá e assistir a 1 e a 2 Tá, tá, mas só que tu não vai entender nada Então, é isso Rogério, aqui tem o corredor Vambora Vai, vai Vou andar de costas, vou andar de costas Não, não andar de costas, porque se o bicho aparecer, como é que você vai escapar? Véi, correndo A gente vai achar o Mickey agora Vamos junto, eu tô com a prechinhação Eu tô com o Julimar, eu tô com o Julimar Calma, 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 calma Calma, calma, calma Vamos ver se não vai aparecer nenhuma cutscene Deixa a porta Não, deixa a porta aberta, que a gente vai ter que escapar Vem comigo Calma, eu soube aqui Vem comigo Calma, calma, calma Vem comigo, André, a gente tem que dar o combate Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vambora, vambora, vai Não, aí, daí a gente veio, louco Não, a gente não veio daqui Vem aqui, ó Ah, é, né Vambora, fecha a porta Calma, 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 calma Vem aqui, vem aqui, vem aqui Essa aqui era a porta trancada, né É, essa era a porta trancada, é isso Não, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo subir ou descer Tem duas opções, subir ou descer Atravessa, véi Tá com medo? Vem junto Caca, mano Peraí Opa, peguei uns guts aqui Vambora Corre, corre, corre Não tem nada Calma Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Ô, você quer voltar lá e ir naquele negócio de upgrade e deixar mais forte? Bora, bora, bora Volta lá, volta, volta Não, pera, pera Então vamo cortar pra o pessoal não ver a gente voltando e indo de volta Ó, 30 centena André, vamo Vamo, vamo bora, né Ô, meu Deus do céu Isso é a gravação, sem querer Ah, não, você não acredita nisso Não, não, deixa, deixa, deixa Vamo bora, vamo bora Tá no vídeo daqui Rogerinho Vamo bora, vai, Rogério Vamo bora Ah, eu ia poder só juntar Ai, cada um abre uma porta e é isso Não, vamo abrir as portas Aqui, aqui Mexe, 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 mexe Taca, taca, taca tudo Taca tudo o que você tem Agride, agride Eita Ah, não Nossa Agride ele Agride Taca mexe Ué, ué, morreu já Morreu, morreu, morreu Calma, calma, calma André, uma porta cada vez, cara Agora é a principal, calma Opa Entra aqui, aqui tem nada É que essa aqui tem uns Tem uns braços aqui Tem uns ketchup É, uns ketchup Umas groselhas Vamo ver Ah, aqui tem vida, mano Pega kit Vai, vai Deixa eu pegar Pegar o kit Eita, aqui tem uma chave Peguei a chave Aqui tem um backup, hein Abre a porta lá Tocou a puxar na mão Vamo Vamo, beleza, beleza Vai O computador se moveu É uma impressão Opa Opa, deixa eu mexer Eu tô mexendo O que você vai me falar? Carinha feliz Carinha feliz, carinha feliz Que é isso, é isso? É, é só isso? Ué Ah, falta um de um piscina Tá ligado, véi Ué Ah, ué Ele tá falando Ah, acho que precisa do áudio do jogo Deixa eu ver Ah, ele tá falando com a gente Mas tá em inglês Então não vai aprender Não vai aprender nada Ai, meu Deus do céu Que grande avanço Ah, meu amigo Eu vou pausar isso daí Aí, ó Desbloqueou o negócio Aí, ó Desbloqueou o negócio Boa Aí, ó Meu inglês não falha, André Meu inglês não falha Agora pergunta aí Onde fica esse negócio? Já sei, tá do nosso lado Calma, beleza, ó Vem cá, vem cá Segue Aonde, aonde? A peixeira na mão Pra caso ver o Mickey Não, mas ele não vai vir Falta Eu já sei onde fica Não, não vai vir, aham Vem Vai nessa Então fica aqui Só conferindo, né Ai, tomei uma Meu Deus, Roger Já é a terceira Vai que tu cai nesse negócio, mano Segunda Ah, é aí Pode ir crer O negócio da biblioteca Aqui, ó Vamos É aqui, ó Aqui, tava escrito Não pode se mover Acho melhor eu ir lá E pegar o kit, véi Aqui, ó Aqui, ó Calma, vou pegar o kit lá Porque O life é melhor do que Sem a vida cheia, véi Vamos embora, vamos embora Vai, vai lá, vai Espera, espera Espera por mim Eu tô indo lá no kit, véi Relaxa Não Aí Eu tô Pega a vida ali também Completa a sua vida Vai pegar aqui a vida Arrocha, arrocha, vai É sério, cara Agora a gente vai pro Terceiro andar, véi Vambora Terceiro andar? A gente voltou pro Andar de baixo Não, vamos pro subsolo Vai, subsolo Fechei na mão Pode vir o Mickey Fechei na mão Que eu irei matá-lo Calma aí Entra, entra Entra, entra Vambora Tá escuro pra mim só? Opa O computador do Mickey Desceu agora Eita Sei lá o que eu tô falando Nossa Upgrades Calma André Você quer ir no Upgrades lá Ou você quer ir abrindo as portas Upgrades, né Mas aqui não tem como abrir as portas Opa, aqui tem vida, ó Já presta atenção Aqui tem vida Beleza, beleza, beleza Aqui tem vida, vai Vamos investigar primeiro Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? Ah, aqui tem Opa, a gente pode fazer Upgrades aqui Beleza Aqui tem o quê? Vamos ver Vem comigo, André Vamos ver Calma, vai, vai Não, não Não abre as portas, André Calma Aqui tem mais vida Mais vida, beleza Aqui tem um zói Acho que vai dar ruim Vai abrir as portas? Não, calma Calma Meu Deus, mano Eu quero tomar su Aqui, né Ó, abre uma porta só Uma porta Aqui Uma porta, aonde? Vamos abrir essa aqui? Vai Vem cá, vem cá Essa aqui, ó Porque eles corrigem logo essa Vai Quietos, são todos iguais Nossa, que demora pra abrir fecha Eu fui embora Fui embora também Ah, eu não tenho nada Olha essas portas aqui Ah, beleza, ó Aqui tem Três puzzles Ah, look, see you in Aí miso Ah, agora é Agora miso e leso Ver os puzzles Oh, meu Deus Ah, só vai Só vai abrir as portas, tá ligado? Cara, é sério Eu tô com medo Ah, tu acha que eu não tô, não Ah, tem uns bagulho dentro aqui Nossa, acho que a gente vai ter que lutar com os bichos André, acho que aí é enganação Eles querem que a gente abra todas as portas Pra os bichos virem atacar a gente Não, relaxa, relaxa, pô Pô, dá pra comprar uns negócios aqui Calma aí Calma, eu tô vendo aqui as portas Comendo aqui as portas Cara, é bait, eu tô falando É bait do jogo Meu parceiro, confia Olha Que foi, que foi, que foi, que foi Que foi, que foi Caraca, mano Não me assusta assim não, loucão Vem aqui, ratata, vem Ratata Buguei ele Ah, não, ele tava bugado Ataca ele e vaza Vai Ataca ele girando Caraca, mano Vai dar sozinho outro, Rogério Opa, aqui tem uma lanterna Dá pra pegar? Não André, tem um bagulho aqui Aqui tem, aqui tem, aqui tem negócio Meu Deus, tá menininha Aonde? Aqui Aqui, aonde? Aqui, louco Aonde? Aqui, ó Ô André, aí você também não colabora, né É uma menininha, fala com ela aí Toma peixeira, vai Toma peixeira Tem que ir pra guerra logo cedo Ai, eu vou, eu comecei com a menininha Cara Amejativa, achar o TED da criança Ô meu Deus, por que tem que achar um TED? Opa, achei aqui, ó, esse daqui Na minha época, esse daqui era TED, velho É, cadê? É um TED, esse daqui? Eu peguei, eu peguei Pegou, nossa Você pegou nisso daí, velho Entrega pra ela lá, vai Isso daí serve Ah, beleza Não, ela, ela, ela Tu quer uma peixeira, menina? Serve, né A peixeira? Ah, deve servir, pô André, a gente tem que ir junto, velho Caraca, Rogério Tá assustado, mano Não, porque a gente tem que dar o combate nos bichos juntos, né, cara? Rogério, aqui tem um buraco, Rogério Onde? Ai, meu Deus Aqui, ó Onde? Mas vamos Ei, eu tava te chamando pra isso, mas você não quis ir Ah, tem que ir embora Ah, isso aqui tá pra onde? Mentiroso Te dá aqui, tem o Mercedes Não feche a porta, Rogério Deixa tudo aberto, mano Não fui eu, velho Calma aí Tem uma porta aqui Calma, vai, vai entrando as portas Vai, escurra mesmo Não tem problema não Aqui Não tem problema Ah, acho que é de puzzle, tá ligado, velho Tem que resolver um puzzle André, você entra aí Ah, pegar a lanterna, bora Pegou? Peguei, peguei, peguei Deixa isso aí, então Não tem nada Opa Pegou a lanterna? Acho que eu já sei pra que serve a lanterna, pra gente iluminar Vem cá Nossa, André, eu descobri Vem, 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 vem Olha, aqui tem uma rosa, aqui tem uma rosa Vem cá, vem cá, vem cá Segue, segue, segue Ok, ok, ok Segue logo, só segue Eu tô indo, cara, meu Deus Não custa só seguir a calma do verdadeiro? Calma Eita, aqui tem uma chave É pra iluminar isso daqui, ó Lembra que tava muito escuro pra gente ir? Aham Nossa senhora, André Cadê tu, louco? Tá, tô indo, eu tô atrás Opa Opa, machado Ah, quero ver se esse Mickey Eita, tá tudo seco Ah, quero ver se esse Mickey vai tankar com nós, pô Vem, agora eu venho Vem no pai André Nove minutos de vídeo de novo, cara Nove minutos de novo Vamos, parte quatro? Parte quatro? Sai cortando, pô Sai cortando o vídeo Parte quatro? Eu vou fazer parte quatro Parte quatro, vai Eu vou fazer parte quatro Eita, aqui tem uma chave 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 Eita, aqui tem uma chave